Rodou a vinhetola, é o seguinte, a gente tem ali alguns craques, que são dribladores, e aí a gente vai ter que escolher qual deles é especialista do drible, tá? Jogador que sai do tradicional pra tentar construir uma jogada, enfim. É o nosso sai-do-muro que vocês vão ter liberdade pra escolher, então, o nosso especialista. E aí vocês estão vendo aqui que tem três opções, na nossa artizinha, tem o especialista, tem o muito bom e tem o bom, tá? Vocês vão definir onde vocês vão encaixar cada um dos dribladores que a gente tem aqui. As nossas figurinhas ali, pra quem não conseguiu ainda ver direitinho, tem Neymar, Vinícius Júnior, Antony, Kylian Mbappé, Salah, Messi e Coman. É, Belt, quer começar a nossa brincadeira? Ó, já vou logo avisando que o meu raciocínio aqui vai ser o rabisqueiro, tá? Não é driblezinho de dar um tapa e correr na velocidade, não. O meu raciocínio aqui vai ser o rabisqueiro, aquele cara insinuante, tá? Rabisqueiro. Rabisqueiro, com sotaque mesmo, rabisqueiro. É, é. Eles são uma fábrica de meme, né? Três bons, três muito bons e um especialista, tá, Belt? Ai, meu Deus, vamos lá. Cara, é... Não, é difícil demais. Até porque eu coloquei uma condição ainda que o resultado final pode ficar absurdo, tá? Vai rolar um print, né? Exato. Eu posso ficar refei do print. É, quando acaba, vocês fazem uma pose pra galera printar e cobrar vocês depois. Vai, Belt. Cara, eu... Ó, o... O Coman, ele é um bom... Um ótimo jogador, né? Um bom jogador não, ele é um ótimo jogador. Vencedor e tal. É um cara bom de drible, é um jogador rápido e tal. Mas acho que nessa lista ali fica um pouco pesado pra ele. Então eu vou colocar ele no bom. Tá, eu vou te dizer, ele tá aí na lista porque ele tá... É... Dos jogadores da Champions, ele é um dos jogadores que mais driblou, por exemplo. É, eu imaginei que fosse isso. Mas aí... Rabisque, hein? Então, mas é isso que eu tô falando. Esse drible que a Champions conta não deve ser, tipo, você... Porque eu tô pensando no drible, o cara enganar o marcador, entendeu? O cara, pô, é aquela pedalada que... O Ronaldinho com o Ashley Cohen na Copa de 2002, sacou? Aquela pedalada que o cara fica meio desconcertado. É um Messi contra o Boteng. É, eu acho que o conceito de drible real é você tá no mano a mano e você superar a marcação. Não precisa nem tu fazer um lance de efeito. Exato, o cara não precisa nem cair no chão, não precisa ser algo absurdo como eu citei os dois exemplos. Mas é isso aí, exatamente. Tá, então, me dá o seu raciocínio. Ah, já é pra fazer tudo? Claro! Tá, 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 vamos lá. É... Pô, aqui já me complica, já. Aqui já me arrebenta. Pô, meu Deus, o que tá fazendo a minha vida, cara? Neymar, Vinícius, Antônio Mbappé, Salah e Messi. Eu vou colocar no bom também. Pô, cara, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar o Mbappé. Você vai colocar o Mbappé no bom? Vou colocar o Mbappé. Ele tem, obviamente, é um cara muito driblador. Usando a velocidade, então, absurdo. Mas usando, mas tô falando assim, de habilidade, de drible, eu acho que ele fica atrás desses caras aí. Tá, e falta mais um pro bom. Pô, cara, eu tô pensando aqui também, porque o Salah, eu ia botar o Salah, mas o Salah não acho que ele encaixa. Porque o Salah, por que que ele deixa de gente no chão, esses driblezinhos curtos dele, esses golaços que ele faz? Ele faz gol, né? Exato, cara. É brincadeira, pô. Dribuador, finalizador. Sai do muro, meu amor. É, exatamente. Não, vamos lá, eu vou... Pela competição, cara, eu vou ter que colocar o... Pô, é porque eu tô jogando contra mim mesmo. Porque eu ia falar... Pô, porque o Anthony é muito rabisqueiro, cara. E aí, como é que eu faço pra botar o Messi atrás do Anthony? Pra colocar o Neymar, o Salah, o Vini? Ah! Você falou qual é o seu critério, é rabisqueiro? Ou é? Não, então tá bom. Mas critério, de repente... É, então... Sei lá. Tá. Eu vou colocar no profissional, no profissional. Não sei bem que não. Tem vários lances do Vini deitando nos caras, driblando pra caramba. Ele tem uma jogada característica que ele dá um elástico pra fora entre dois jogadores. Já fez isso várias vezes. Ai, meu Deus do céu. Cara, vai acabar sobrando pro Anthony aqui, cara. Mesmo eu sabendo que ele é muito rabisqueiro, que ele é um cara com um repertório absurdo de dribs. Ele tem aquele dribzinho de dominar a bola girando. Tem o elástico na Champions. Já deu várias canetas na Champions. Pô, você tá falando de caras aí muito absurdos, cara. Vai, quero ver. Não, tá bom. Vamos lá. Eu vou colocar o Salah no bom. Porque o Salah, ele dribla muito em cortezinho seco. Salah no bom. É, e não drible, tipo, de fato enganar o marcador, tá? Tá bom. A produção colocou o Anthony ali porque eu dei uma enganada, mas desculpa, produção. Já trocaram. Já botaram o Salah. Vai, quem vai pro muito bom. Então, eu já vou... Eu já vou falar o seguinte. No muito bom, aqui é Vinícius, Salah e Messi. E o especialista é o Neymar. Vinícius, Salah e Messi, no muito bom. E o especialista é o menino Ney. É o especialista... Porque, assim, o Neymar é o jogador que eu me lembro, assim, alto nível. O melhor driblador que eu vi, assim. Do que eu lembro, assim. O Ronaldinho também tá na discussão. Mas, assim... Anthony, então, vai no muito bom. Isso. Anthony, Messi e Vinícius no muito bom. E o especialista é o Neymar. Tá, então tá. Então, esse é o... Sai do muro do Beltrão. Beltrão, faz uma pose pra foto. Que maravilha. Que maravilha. A galera printou. Ô, Vitor Sérgio. Pelo menos tá a tarja, né? Pelo menos tá a tarja do drible ali. Se essa tarja cai ali, eu tô ferrado. Não, se fosse, imagina. Se você deixasse indo o Messi no bom. Vitor Sérgio, faz o seu. Qual desses caras é especialista? O Beltrão foi fazendo... Porque eu comecei de trás pra frente. Aí eu olhei e falei, cara, o Neymar é o especialista. Então, aí depois fui fazendo. E depois cheguei na conclusão que o meu é rigorosamente igual ao do Beltrão. Rigorosamente igual. Agora eu tô com as costas largas pra burro. É, porque... Porque o... Quando o Beltrão fala o rabisqueiro... Eu entendo como o cara que dribla parado, né? Você tá ali parado. Porque o Salah, ele dribla muito em velocidade. O Mbappé é a mesma coisa. O Mbappé, você bota lá e ele passa. Porque o gol contra a Argentina, por exemplo. Aí eu acho que é isso. O Salah, assim... O rabisqueiro é aquele que o cara para na tua frente e você fala... E agora, meu irmão? Agora sou eu e você. Aí ele sai. Então, eu acho que aí... Eu acho que seria o Salah no bom e o Antony no muito bom. O resto é isso aí mesmo. Eu acho que o meu tá rigorosamente igual ao do Beltrão. Coman, Mbappé e Salah no bom. Tá. Muito bom. Antony, Messi e Vinícius. E o especialista, o Neymar. Especialista, então, é o Neymar pro Vitor Sérgio. Vamos ver se a produção vai ser rápida ou suficiente. Como foi o raciocínio do Vitor Sérgio. Aí, ó. Palavras. É isso, né? Muito bem, Vitor Sérgio. Pose para foto. Muito bem. Eu adoro fazer a pose para foto só pra vocês ficarem com essas caras de tonto. Deixa eu só reforçar pra galera aqui. Esse empoderamento feminino é fogo. Fazendo a gente de pastel, de cara de pastel. A gente tá ficando empoderado, Vitor Sérgio. O link que tá do mercado Bitcoin tá fixado aqui nos nossos comentários. Tá também na descrição do vídeo. Então, quem quiser, o mercado Bitcoin, óbvio que é especialista em criptomoedas e em negociação de criptomoedas e tudo mais. Canedo, quero ver o seu. Se você vai mudar alguma coisa ou se você vai junto com o Beltrão e, no caso, com o Vitor Sérgio também. Tem que mudar, né? O suspense todo aí, se eu copiar, vai ser a maior vergonha da história. Então, assim, eu fui até abrir aqui página de estatística. Não quero me basear pelas estatísticas, logicamente. E tem o conceito do que é drible, né? Se é o drible parado, se é o drible em velocidade. E aí, eu acho que vai pela fantasia também. Pela capacidade de... Bota um Van Dijk ali na tua frente e vê quem tem mais chance de passar ali num espaço curto. Então, eu já boto o Coman e o Mbappé na primeira, porque são jogadores que dependem mais de velocidade. Ó, pra mim, todo mundo é excelente, né? Ah, lanço... E aí, eu vou lançar o Anthony nessa, porque... Aí, eu acho que já ficou diferente, né? É. Porque o Anthony, ele não tá nem entre o... Ele não tá na primeira página dos maiores dribladores do campeonato holandês. E o Anthony é titular, né? E o que é drible é você superar a marcação ali e tudo mais, né? Logicamente, o Anthony bota no mano-a-mano ali e ele humilha muito o defensor. Mas a gente tá falando aí de Moussala aqui. Né? Eu consigo puxar pela memória agora grandes gols do Salah em que ele deixa alguém pra boba na jogada. Que ele dá um come ali lindo, aquele corte seco. Que ele puxa pra direita e ele se garante com a finalização com a direita. Nessa temporada, acho que ele já fez duas vezes. Então, pra mim, Moussala é muito bom. Vini Jr., fantasia, né? Às vezes tira da cartola um drible espetacular. Mas acho que ainda tem uma estrada aí pra comparar da Messi e Neymar. E aí, o que o bicho pega? Porque... Porque... Porque o Messi... Assim, primeiro que eu sou fã número um, eu criei a comunidade do Orkut do Messi, né? Então, temos uma... Né? Uma quedinha. Tem uma história você e Messi, né? É. Ele não sabe, né? Mas a gente... Mas só detalhe, só detalhe. Tá cheio disso por aí, cadê? Tá cheio disso, né? Quem nunca namorou com a querida e... Só que ela não sabia, né? Então, assim... E é um duelo, assim, absurdo. Porque o Messi, quando ele... Quando ele quer... Porque o jogo dele hoje é muito mais passe, né? É um jogo dele recuar pro meio campo. Ele não tem necessidade. Ele, em raras oportunidades, ele tá no mano a mano, ali na ponta. Né? Eu acho que o desenho do jogo do Messi... Mas, se a gente pegar a carreira toda dele, o Messi driblador, né? É de humilhar qualquer um, né? Tanto que... Talvez um dos mais famosos seja o do Boateng, né? Que sai um gol antológico na sequência. Ele foi desligado da Matrix. É. Ele cai num poço, né? Inventa um poço ali pro Boateng. Um tiro de sniper. Mas o Ney também, cara, aí... Aí eu acho que eu vou copiar vocês. Porque o Ney é o especialista. E aí essa palavra me pegou. A especialidade do Ney é essa. É o drible, é a fantasia. É o Ney enganar todo mundo. Então, eu fico ali com o Messi no muito bom. Em segundo lugar, pra deixar claro. Mas o Ney é o Ney. O Ney é o especialista. Então, e até por estatísticas também. São os dois líderes ali, em média, se pegar os últimos anos. São os líderes ali, em média, em dribles por jogo na Champions e tudo mais. E o Ney, o que ele fez aqui na época de Santos também. Que ele vivia pra isso também, né? Pra alegrar a torcida ali na vila e tudo mais. Tem que votar no Ney. O Ney é o especialista da parada. Muito bem, então, pose para foto, Canedo. Muito bom, está feita a pose. A galera pode printar e usar isso contra o Canedo em algum momento. Ou a favor dele também. Eu senti falta. Chama no zoom da Uclose. É, isso aí. Senti falta do Misha. Então, eu vi que as pessoas estavam falando do Misha aqui nos comentários. Achando que o Misha tinha que falar da parada. O Misha é bisqueiro, tá? Aqui. Mas o Neymar, assim, especialista do especialista, né? Porque os três foram aqui, unânime. Que o Neymar é o cara. Que o Neymar é o especialista em dribles. Esse foi o nosso quadro especial com o mercado Bitcoin. Que é especialista em negociação de criptomoedas. Mas a galera sabe que tem uma marca especialista nessas negociações. É o mercado Bitcoin. Assim como os nossos craques do drible que estavam aqui brincando junto com a gente. Também que são muito criativos. E a gente escolheu aqui, com unanimidade, que o menino Ney era o grande especialista. Nosso link do mercado Bitcoin, vou reforçar para vocês, está fixado aqui nos comentários. E está também na descrição. Fala, Vess. Para você não levar um drible, procure o mercado Bitcoin. Ai, que gancho, Vess. Cara, é bom demais. Depois, fala de novo a frase, Vess, que aí eles vão rodar a vinheta colada, vai. Para você não levar um drible, tem que procurar o mercado Bitcoin.